E aí galera, beleza? Então amanhã vai acontecer aqui na Academia Nautas, no CT Snake Team, Santo André. Convido a todos aí, amigos, amigo do amigo, todo mundo vai vir fazer aula com a gente aqui amanhã. Das 10h às 12h, vamos inaugurar o espaço aqui no nosso CT. Eu convido todo mundo a vir assistir a aula aí, treinar com a gente. Venho de tênis para poder correr na rua amanhã aí, vamos correr lá no parque, lá no Celso Daniel. Depois eu venho para a Academia aí, para o CT aqui, fazer o treinamento de paô, bater bastante escolinha, trabalho abdominal, alongamento. Amanhã vai ser show. Então eu convido todo mundo aí a vir amanhã participar do treinamento aí, inauguração do espaço aqui, Santo André, na Avenida Industrial aqui, feito shopping. Beleza? Traz o material, quem tiver, traz aí ó, paô, taiped, traz a caneleira. Quem tem caneleira é porque vão fazer clinch amanhã, escolinha, fazer um monte de coisa aí, então tem que trazer material. Quem tem, beleza, quem não tem, vamos fazer aí, vamos improvisar aí, tá aí pessoal? Vamos usar a Academia, tem alguns aqui, eu empresto. Mas não pode se adivinhar, ó. Beleza pessoal, tá todo mundo convidado aí a vir assistir aula amanhã aí, a treinar com a gente. Vamos inaugurar aqui o nosso CT, né, de trocação aqui. Beleza? Até mais pessoal, amanhã 10 horas, todo mundo aqui, hein. Tchau.